Salve Deus! Jesus esteja no coração de todos os meus filhos. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Jesus divino e amado Mestre, nesta bendita hora, eu quero me encontrar comigo mesmo. Eu quero sentir todo o amor. Quero ver Jesus, as forças se entrelaçarem. Quero Jesus. Que os poderes da alta magia encontrem acesso no coração dos meus filhos. Ilumine os seus caminhos, seus lares, seus amores e principalmente na ineventualidade. Jesus, toda a realização, toda a consagração deste dia. Jesus, que a paz e a harmonia viva no coração do Mestre Jaguar. Que ele possa se encontrar consigo mesmo. Que ele possa se harmonizar e reconhecer a responsabilidade da força bendita dos encantados. Jesus, Jesus, emana em seus corações a verdade, a única verdade, Jesus, que lhe pôs, neste canto universal. Nós seremos, Jesus, a harmonia de nossas heranças, que eu venho pedindo nestas aulas, para a realização dos meus filhos. Que eles se realizem também aqui na terra. Que não só se ilumine como recebo as suas coisas materiais. Nessa saia a vida física, seu plexo, sua harmonia, sua necessidade, Jesus, e seu desejo e esperança. Daí, Senhor, rapaz, daí, a força, a força desse trabalho do Evangelho que tanto nós precisamos. E emana Jesus nesses filhos, iluminando em suas hierarquias, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que está nos céus limpos na parte, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O bom nosso de cada dia, sai-nos hoje, Senhor, e perdoe a nossas dívidas. Se nós perdoarmos aos nossos heredores, que não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória dos séculos vivos. Em Teu santo nome, Jesus, eu espero nesse instante a força dos Seus atons sobre a iluminação da alta magia. Meus filhos, façam a limpeza dos Seus aparelhos. Jesus, que essa força possa iluminar os Seus caminhos, em Suas repartições, em Suas oficinas de trabalho, em Seus negócios, em Suas profissões, esclarece aqueles que se dizem de Seus inimigos. Ó Deus, Pai, Todo-Poderoso. Nesta centilha da alta magia. Salve, Deus.